Quando me ligar, não vou atender Preciso me afastar, acho que você não vai entender Quando me ligar, não vou atender Preciso me afastar, acho que você não vai entender Eu te expliquei desde o começo que isso seria assim Me apeguei, foi um tropeço, também não é fácil pra mim Passei a semana querendo te ver Me fez limpar da regra que não pude quebrar Em qualquer lugar, perguntando de você A lei do rolê era a nossa entrega Pode falar Eu não acredito que você vai fazer isso comigo Não foi você que disse que dessa vez ia ser diferente? Calma, não é assim Se você for, não volta mais Se for pra ir, vou de uma vez Não falei cara a cara, porque seu olhar me impede Viu uma foto nossa, foi um convite pra badge Lembrei quando bebe, você gosta de fazer Tudo item vontade, era vontade de fuder Confesso que não encontrei estoque mais ninguém Mas fica tempo demais, não vai me fazer bem Nossa, é que o senhor é foda, vai Me confessa, de quatro de lado pedia sem pressa Até o X Vídeo sentia inveja Quero fazer com a CGV, como um toque de mágica Igual Beethoven compondo música clássica Mas não deu pra te entender, Mona Lisa é enigmática Tem mais problemas que livros de matemática Quando me ligar, não vou atender Preciso me afastar Preciso me afastar, acho que você não vai entender Quando me ligar, não vou atender Preciso me afastar, acho que você não vai entender Eu te expliquei, desde o começo Que isso seria assim Me apeguei, foi um tropeço Também não é fácil pra mim Passei a semana querendo te ver Me fez levar da regra que não pude quebrar Em qualquer lugar, perguntão de você A lei do rolê era a nossa entrega